Vamos pegar o robô. Vou matar o brinco. Girador, girador. Eu puxo. Varanda. Só que o Joy, só que o Joy. O Joy varanda. Bora acelerar Sky, bora acelerar Sky. Já está um inimigo. Nice Paulinho. Recarregando. Bora. Agora nós vamos ter que entrar a varanda, guys. Bora a varanda. Céu, céu, céu. Recarregando. Que bang é esse? Tá na paz de Deus, meu mano, o pose do odo que já prevaleceu. As an...